Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer entregou agora há pouco residências do programa Minha Casa Minha Vida em Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro. Os imóveis são para famílias da faixa 1 do programa, com renda mensal de até R$ 1.800. Durante o discurso, o presidente destacou que, além de garantir moradia, o programa Minha Casa Minha Vida movimenta a atividade econômica. Sabe quanto representa isso, meus amigos? De emprego no país representa mais ou menos 1 milhão e 100 mil empregos na construção civil. Por isso, eu quero comemorar com vocês todos que, digamos assim, a Prefeitura, irmanada com a União Federal, com o governo federal, vem aqui para praticar um gesto de alegria, um gesto de felicidade. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que também participou da entrega, destacou que o governo retomou as obras que estavam paradas e ampliou as contratações de novos empreendimentos. Nós temos 650 mil unidades que foram autorizadas. O presidente autorizou ainda aumentar mais 50 mil moradias. São 700 mil moradias só neste ano de 2018. E tem mais de 400 mil que estão em construção, que estão em obras, para que nós possamos realizar os sonhos de mais de 1 milhão de famílias brasileiras. Isso, amigos e amigas, aqui de Patos de Minas, é o respeito a um dos maiores, se não o maior sonho, da família brasileira. E neste fim de semana, o feirão Caixa da Casa Própria será em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Uberlândia, Goiânia e São Luís. Até domingo, a expectativa é que sejam oferecidos mais de 58 mil imóveis, entre novos e usados. O presidente Michel Temer e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falaram sobre a maior operação de combate à pedofilia realizada no mundo em um único dia. Quase 3 mil policiais de todo o Brasil participaram. A iniciativa é do Ministério da Segurança Pública e o foco foi o compartilhamento de arquivos digitais pela internet. Mais de 250 detenções, além de mais de 500 mandados de busca e apreensão. Na semana passada, ou há duas semanas atrás, operação da Polícia Militar, mais de 100 mil homens em todo o país, com mais de 5 mil flagrantes em todo o país. é a Segurança Pública do Governo Federal, comandada pelo ministro Raul Jungmann, que dá os melhores resultados. Obrigado, presidente. A criação do Ministério permite que nós tenhamos, pela primeira vez, uma política nacional de segurança. E essa política nacional de segurança, ela faz com que, de forma integrada, as Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Guarda Municipais, enfim, todas as forças da segurança possam atuar conjuntamente, em todo o território nacional, apresentando resultados que vão em conta do desejo de todos. Mais segurança, menos violência. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou um novo mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Foram identificados quase 2.500 locais onde ocorre esse tipo de crime, como postos de combustíveis e bares. O estudo aponta a redução significativa dos pontos considerados críticos. A pesquisa mostra também que as ações de repressão da PRF conseguiram resgatar quase 4.800 crianças desde 2005. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pobreza é um dos fatores que levam crianças e adolescentes a serem vítimas da exploração sexual. E é nas rodovias que esses jovens viram presas faces de exploradores sexuais. De acordo com um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, o MAPEAR 2017-2018, existem quase 2.500 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais de todo o país. Desses, aproximadamente 500 são considerados críticos. A maioria dos pontos vulneráveis está nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Houve aumento de 20% no número de pontos vulneráveis em relação ao levantamento anterior, mas as áreas consideradas críticas tiveram redução. Depois de identificar a região onde ocorre ou pode ocorrer a exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Rodoviária Federal realiza ações para combater esse tipo de crime. Tem toda uma rede integrada e a Polícia Rodoviária Federal objetivando essa ação, identificando elementos, tanto ela própria, no campo repressivo, desenvolve operações periódicas onde pessoas são realmente resgatadas e encaminhadas para a rede de assistência, quanto a disseminação desses dados permitem, tanto no âmbito do município, na melhoria das características de um local, melhoria da iluminação, retirada e eliminação dos pontos, que é o objetivo que tem sido alcançado com o resultado. O estudo foi feito em mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais de todo o país e as campeãs em número de pontos críticos foram as BR-101 e 116, que são estradas que cortam o Brasil de norte a sul. Mas o problema da exploração sexual pode ser bem maior, já que as rodovias estaduais não fizeram parte do levantamento. Os pontos críticos que têm diminuído nas rodovias federais, na verdade, eles não estão acabando. Eles estão, na verdade, migrando. E principalmente para áreas fora da circunscrição da Polícia Rodoviária Federal. E por isso que é hoje uma bandeira da PRF, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Childhood Brasil, que é da Sociedade Civil Organizada, levar essa metodologia do mapear para os estados. Para aqueles estados que têm a intenção de adquirir essa metodologia, obviamente. Desde 2005, quase 4.800 crianças e adolescentes foram resgatados de áreas vulneráveis. E a ação contou com o apoio da Sociedade Civil. A gente vem fazendo trabalho de conscientização, um trabalho de educação contínua com os próprios caminhoneiros, através do programa Na Mão Certa, que tem empresas que apoiam esse programa, para que a gente consiga todos juntos tentar atuar, tentar fazer com que não só os caminhoneiros que estão nas estradas se tornem agentes de proteção, mas que todos tenham consciência da importância de que é um trabalho de todos nós. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. A exploração sexual de menores deve ser denunciada e um dos canais é a Central de Proteção dos Direitos Humanos do Governo Federal. Nós temos o canal do Disque 100, que as pessoas podem encaminhar denúncias, formular denúncias. Esse canal depois faz a conversa com os municípios, os estados, para que as denúncias sejam apuradas no sentido de que a gente possa trabalhar tanto na repressão quanto na própria prevenção desses crimes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e na NBR.